Angola conquistou no último dia 17 de agosto na República Democrática do Congo os dois primeiros lugares do Prémio SADEC de Jornalismo nas categorias de Rádio e Televisão, bem como também conquistou o segundo lugar na categoria de Imprensa. Depois desta conquista, foi realizada nesta quarta-feira a outorga dos Certificados de Reconhecimento a estes profissionais da Comunicação Social, conduzida pelo Ministro Manuel Homem. Pela primeira vez na história do Prémio SADEC de Jornalismo, Angola conquistou, numa edição, os primeiros lugares nas categorias de Rádio e de Televisão e a segunda na de Imprensa. Por este motivo, e num ano especial, num ano especial em que o nosso país reforça o seu sistema democrático, o que exige aprimorar continuamente a atividade da comunicação social, Felicito os jornalistas presentes, nomeadamente Aristides Quinto, primeiro classificado da categoria de Rádio, Cândido Calombe, primeiro classificado na categoria de Televisão e Jaqueline Figueiredo, segundo classificado na categoria de Imprensa. Os jornalistas vencedores manifestaram-se satisfeitos pela vitória alcançada. Muito feliz, porque é o primeiro prêmio que recebemos. Isto tem a dimensão internacional, mas também o escopo nacional. É um incentivo. Os primeiros passos que nós temos vindo a marcar, como disse, isto nos encoraja a trabalhar mais e melhor, e para que possamos servir um jornalismo angolano que seja exemplo, não só a nível da SEDC, mas também a nível da África. Sinto-me, em primeira instância, agradecido, honrado e prestigiado. É um momento de celebração para os jornalistas de todo o país e da SEDEC por essa conquista. O prêmio não é exclusivamente do profissional, mas de todos, fruto do empenho e dedicação, porque nós não trabalhamos para prêmios, mas quando há reconhecimento nós devemos agradecer. Somos três vencedores, isto demonstra que a vitória do país, a vitória da classe jornalista angolana, que dá sinais de que estamos a melhorar muito e devemos continuar. Portanto, estamos todos parabéns. Eu, particularmente, como um dos protagonistas, sinto-me muito honrado. De recordar que os vencedores foram anunciados durante a realização da 42ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.